Música Na sessão plenária desta terça-feira foi aprovado o projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que autoriza a casa a transferir 5 milhões de reais do fundo especial da Assembleia Legislativa aos municípios de Conceição de Macabu e Carapébus. E sofreram com fortes chuvas no início desse mês. Cada cidade vai receber 2 milhões e meio de reais, desde que comprove que decretou situação de emergência ou estado de calamidade pública. Também aprovado o projeto do deputado Marcelo Dino, que autoriza um convênio entre a Secretaria Estadual de Saúde e Cartórios para agilizar a emissão de certidão de óbitos. De acordo com a proposta, o registro de óbitos será encaminhado junto com a guia de translado para as unidades de saúde para que o corpo possa ser liberado. Esse projeto segue agora para a análise do governador. No momento que você perde um ente querido, muitas das vezes as pessoas querem resolver todo o processo rápido. Em alguns hospitais, às vezes, eles só liberavam o corpo mediante o registro. E agora não, apenas com a guia ele vai poder realmente retirar o corpo, dar andamento, às vezes fazer a preparação do corpo, amenizando o sofrimento dos familiares. Esse foi o maior intuito desse nosso projeto que nós fizemos aí para a população. Também na pauta, projeto do deputado Valdeque Carneiro e do ex-deputado Renato Cosolino, que autoriza o governo a criar curso de pré-vestibular gratuito para alunos que estudaram em escolas públicas. As vagas serão preenchidas da seguinte forma. 70% para estudantes de escolas públicas, 20% para qualquer interessado, após realizar o processo de seleção, e outros 10% para pessoas com mais de 60 anos que não possuam curso superior e que tenham renda inferior a 3 salários mínimos. A proposta foi aprovada e vai à sanção ao veto do governador. A preparação para o Enem, a preparação para o acesso ao ensino superior, sobretudo ensino superior público e gratuito, é muito central na disputa pelas vagas. Os estudantes da rede estadual, em geral, são estudantes de origem popular, mais vulneráveis socialmente e economicamente. A pandemia os tornou ainda mais vulneráveis. Nesse sentido, se o Estado puder oferecer alternativas de preparação, quem sabe eles poderão concorrer a essas vagas, se não em igualdade de condições, mas assim, melhorando a sua competitividade no acesso, sobretudo, ao ensino superior público. E na primeira sessão extraordinária, foi discutido o projeto do deputado André Siciliano, que prorroga o prazo de validade do benefício fiscal concedido a geradores de energia solar até dezembro de 2032. O benefício iria até 31 de dezembro deste ano. A isenção é relativa ao ICMS pago por contribuintes, que têm pequenos geradores de energia solar fotovoltaica e que injetam na rede elétrica a produção das placas solares. Por emenda, os parlamentares incluíram outros 15 itens que também vão ter isenção do imposto nas áreas alimentícia, industrial e de serviços. O projeto foi aprovado e pode virar lei. E na segunda sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram a proposta do governo que prevê o reajuste salarial para servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. A recomposição deverá ser de 5,9%. Esse projeto recebeu 19 emendas dos parlamentares, portanto, precisa ser analisado pelas comissões técnicas e então ser votado mais uma vez em plenário. Também discutida a autorização para que o governo do Estado possa utilizar recursos do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para empreendedores para conceder crédito a empresas em municípios atingidos por emergências ou calamidades climáticas. Micro e pequenas empresas poderão solicitar empréstimos de até R$ 50 mil com carência de 12 meses. A proposta recebeu cinco emendas e vai ser discutida pelas comissões. Na terceira sessão extraordinária, os deputados votaram um projeto de lei complementar que estabelece um prazo de cinco anos para o Tribunal de Contas do Estado analisar e julgar todos os processos administrativos. De acordo com a proposta do deputado André Correia, após os cinco anos, o processo será considerado extinto. A medida que altera a lei complementar que instituiu a lei orgânica do TCRJ também determina prazos de transição para processos administrativos já vigentes. O texto aprovado segue para a sanção ao veto do governador. A deputada Marta Rocha quer obrigar escolas da rede pública e privada de ensino a disponibilizar armários ou locais apropriados para guardar insulina e seringas, canetas aplicadoras e demais utensílios utilizados por alunos com diabetes. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A diabetes depende de um acompanhamento, entre outras coisas, de um medicamento, que é a insulina, que precisa estar acondicionada em condições ideais. Então, o que a gente está pretendendo com isso, não somente, é incluir a educação nesse projeto de rede de proteção à saúde que as unidades escolares tenham exatamente algumas unidades, geladeiras, armários para acomodar esses medicamentos para que os pacientes possam utilizar sem ter que ficar andando de casa para a escola, da escola para casa com esses medicamentos. Pode ser criado no Estado um programa de estágio na rede pública de ensino para estudantes de pedagogia, psicologia e serviço social que são alunos de universidades estaduais. De acordo com a proposta dos deputados Samuel Malafaia e Valdeque Ferneiro, o estágio será realizado prioritariamente para o acompanhamento de crianças e adolescentes com deficiência que precisam de atendimento educacional especializado. O projeto foi aprovado e pode virar lei. Estágio de modo geral nessas áreas, inclusive tem uma lei federal recente até que disciplina a presença de assistentes sociais e de psicólogos nas escolas, portanto, além de pedagogos, esses dois profissionais. No caso dos estudantes com deficiência, é preciso que esse estágio na escola seja feito com um acompanhamento do professor de apoio educacional especializado. E no caso do estagiário de ensino superior, que ele mesmo seja uma pessoa com deficiência, ele também pode fazer o estágio, mas observados os casos específicos, a modalidade da deficiência. E a deputada Renata Souza propõe alterar a lei que criou o programa Supera Rio de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia de covid-19. A parlamentar quer prorrogar até 31 de dezembro de 2023 o prazo para vigência do auxílio emergencial de renda que é concedido às pessoas que comprovem renda mensal igual ou menor que R$ 200,00 e que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais e que também tenham perdido o emprego durante a pandemia. A matéria recebeu uma emenda e retorna às comissões. Rio de Janeiro hoje tem mais de 3 milhões de pessoas passando fome em extrema pobreza. Isso representa 10% daqueles e daquelas que hoje passam fome no Brasil. Então, o Super RJ é o único programa de distribuição de renda que a gente tem no Estado. Então, portanto, é fundamental que a gente possa prorrogar e atender melhor as famílias que hoje não têm o que comer, não têm qualquer expectativa, inclusive, de emprego e renda. Na quarta sessão extraordinária foi discutido o projeto que cria a área de proteção ambiental estadual do Médio Paraíba. Serão pouco mais de 11 mil hectares entre os municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real, Coatiz, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Três Rios. A APA Médio será um conselho constituído por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e população residente. Manejo da área de proteção. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada e segue para a análise do governador. E pode ser criada no Rio a política estadual de desenvolvimento florestal. O objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável, a incorporação ao sistema produtivo das áreas alteradas ou degradadas, a expansão e a consolidação de áreas com florestas produtivas e a adequação ambiental das propriedades rurais por meio de parcerias e gestão descentralizada. A proposta do deputado Tiago Pampolha também vai estimular o cultivo de espécies florestais nativas ou exóticas para ampliar os produtos e subprodutos florestais, além de desenvolver serviços ambientais e ecossistêmicos para gerar empregos e renda na região. O texto recebeu sete emendas e retornou às comissões. Na quinta sessão extraordinária, foi votado o projeto do ex-deputado Ronaldo Anquieta, que criou o programa Bolsa Universitária. A proposta, com foco educativo e social, concede bolsas de estudos a universitários com renda familiar de até seis salários mínimos, que estiverem regularmente matriculados em instituições de ensino superior privadas. A proposta aprovada vai ser analisada pelo governador. Órgãos da administração pública do Estado poderão disponibilizar espaços infantis para oferecer assistência a filhos e filhas de servidores públicos e terceirizados. O espaço deve ser destinado a crianças de seis meses a cinco anos e onze meses incompletos e oferecer atividades lúdicas, recreativas, além de cuidados adequados a cada período do desenvolvimento infantil e às necessidades das crianças com deficiência. A proposta da deputada Mônica Francisco segue para a análise do governador. Pode ser criado no Rio um programa para ajudar deficientes físicos de baixa renda que tenham interesse em se dedicar a esportes paralímpicos. O programa Corpo São, Atleta Campeão, tem o objetivo de fornecer próteses para os interessados, além de promover a inserção de jovens e adultos com deficiência no esporte paralímpico. O projeto do deputado Samuel Malafaia segue para a sanção ao veto do governador. As regras para a concessão da tarifa social no fornecimento de água podem ser alteradas. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Lucim e Rosenberg Reis aumenta de seis para 40 metros cúbicos o consumo máximo mensal para ser incluído no benefício e estabelece o valor mensal de 1% do salário mínimo. Terão direito à tarifa imóveis em favelas, comunidades carentes, conjuntos habitacionais de baixa renda, imóveis em áreas de interesse social e habitações populares do PAC. Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo também serão incluídas no benefício. A proposta retorna ao plenário para a segunda discussão. E o deputado Carlos Mink pede a criação do programa Praias Limpas no Estado do Rio. O objetivo é despoluir, conservar e garantir a balneabilidade das praias. Entre as ações propostas no projeto estão a construção e limpeza de galerias pluviais, limpeza de córregos e rios, melhoria no sistema de coleta de lixo, além do monitoramento da qualidade da água e da areia. A proposta vai ser votada mais uma vez em plenário. A proposta vai ser votada mais uma vez em plenário. A proposta vai ser votada mais uma vez em plenário.